Tastes like strawberries, on a summer evening Temos um plano com um aparelho, mas as tentativas mudaram o futuro Então fui puxado e aprisionado, mas quem pagou foi meu amigo Eu não sei aonde estou, o tempo está passando Eu me perdi de mim, isso é um pesadelo Será que vão me encontrar? Eu consigo enxergar Esse não é o meu fim, é um novo começo Pois o tempo tá confuso, o passado, o futuro Sei que não sou normal, por isso me tornei um viajante temporal Anas cruzadas, presentes, passadas Procuram o conhecimento, verdade ou mentira O mundo acredita O Viajante do Tempo Foram muitos anos, quase fique louco No espaço do tempo, em todas as terras Se não te saiba, quer que ir garoto? É mais que um herói, ele é uma lenda O passado e o futuro sempre estão presentes Todos os tênis aos virão uma extinção E todo o universo sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo na palma da mão O tempo e o tempo te deixo surpreso Na hora exata poderão contar comigo Não tô aqui, desfoque, mas forte, com sorte Ninguém poderá encontrar o mapa do infinito Onde as peças façam o seu melhor Pois será muito pior com o sucesso de agregó O tempo é exato, jogador Pra baixo toda essa obsessão Só faz você regredir Preciso agir Nós temos que ir Pois eu não Sou bem-vindo aqui Anas cruzadas, presentes, passadas Procuram o conhecimento, verdade ou mentira O mundo acredita O Viajante do Tempo Foram muitos anos Quase esse quilombo No espaço, o tempo Em todas as terras Fazer muita saca Que aquele garoto É mais que um herói Ele é uma lenda O futuro sempre estão presentes Todos os tênis aos virão uma extinção E todo o universo sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo na palma da mão Há um tempo que eu perdi Ou será que eu ganhei? Sabemos que eu te avisei Você não foi surpuda dessa vez Foram muitos anos Quase esse quilombo No espaço, o tempo Em todas as terras Se você sabe Que aquele garoto É mais que um herói Ele é uma lenda Passados O futuro sempre estão presentes Todos os tênis aos virão uma extinção E todo o universo sempre o nosso na frente Porque eu tenho o tempo na palma da mão Iron Master na track Buscando outra guerra De todas as terras Porque senão pode ser o fim pra todos nós Seguridade Predidade Como o velho amigo meu dizia A hora do herói O que as terras Que eu tenho a ir Assim Ativa G sencillo De todas as terras Nome Tânge 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 E aí